Boa noite irmãos, vocês estão bem? Você já viu seu irmão ao seu lado? Olhe para ele, diga um Deus abençoe Essa é a família mais linda na face da terra Família de Deus, não tenha constrangimento desejar ao teu irmão, teu irmão ao lado A maior palavra que existe, não há vocabulário humano que possa expressar Maior do que dizer, Deus te abençoe Por mais um ano tem se passado E Deus com sua infinita graça e misericórdia nos tem sustentado Vamos aplaudir Jesus Cristo com todo o coração, toda a nossa alma Ele merece Ele é maravilhoso, não é? Bem forte Receba ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor Aleluias Deus ama seus filhos, não é? E nós amamos o nosso pai Aquele que é autor de todas as coisas boas E maravilha é ser uma família Uma família em Cristo Jesus E maravilha é ser uma família E maravilha é ser uma família Uma família em Cristo Jesus Uma família unida Uma família que ama Uma família que ama Uma família cida Uma família unida Uma família real Uma família que ama Aleluia, família de Deus A mais linda que tem o caráter do Senhor Jesus Cristo O princípio o Espírito de Deus Se movia sobre as águas O princípio o Espírito de Deus Se movia sobre as águas E agora? Mas agora está movendo Dentro do meu coração Mas agora está movendo Dentro do meu coração E por isso? Este avivamento não se acabará Não se acabará Aonde? Este avivamento não se acabará Não se acabará Mas Cristo vive em mim Para mim o morrer é Cristo Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Para mim o morrer é viver Para mim o morrer é viver Para mim o morrer é viver Para mim o viver é Cristo Só a música agora Vamos baixar assim ó Dê liberdade a Deus Não tenha medo de soltar na presença dele Ele é maravilhoso Os nossos pés os louvam As nossas mãos o louvam Tudo em nós É louvor a esse Deus Tão maravilhoso O princípio O princípio o Espírito de Deus Se movia Se movia Sobria Mas e agora? Mas agora Está movendo Dentro do meu coração Mas agora Mas agora Está movendo Dentro do meu coração Este avivamento Não se acabará No meu coração Este avivamento Não se acabará Não se acabará No meu coração Mas Cristo vive em mim Para mim o morrer é viver Para mim o morrer é viver Para mim o viver é Cristo Não vivo eu Mas Cristo vive em mim Para mim o morrer é viver Para mim o morrer é viver Para mim o morrer é viver Para mim o viver é Cristo Aleluia Aleluia Ele é maravilhoso, né?